Aê, 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 joia, joia, bobo animado esse aqui viu Tiro de meta a Costa Rica e o Brasil avança, veja bem Por aí como o Brasil avança Olha agora a repetição vale biz Veja só, Biller! Aleluia! Bico! Apoio! Carta da lua e tesoura, Apoio! Apoio! Abântico! Apoio! Carta da lua e tesoura, Apoio! Ou a Rua e tesoura, O meu pai, Apoio! 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 Amém. 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 Força, né? Vai, vai estourar. Vai estourar. Vocês que não estão sentindo o cheiro, está queimando sassafras. Uma madeira deliciosa. Vai, vai estourar. Vai, vai estourar. Vai, vai estourar. Vai, vai estourar. Acho que não. Acho que está sim. É por bem de todo mundo. Dos três. Se não for gênero, eu vou bem dos três. E os pais estão de acordo? Vai, vai estourar. Vai, vai estourar. Ai, como não estamos? Dos dois lados. Concorda com os dois lados? Os dois pais? Concorda, concorda. Não. O Mauro é órfão de pai e mãe. O Mauro é órfão de pai e mãe. Fazer o quê, né? Entendeu? O que nós uniu. O que nós uniu não foi Deus. O que nós, vocês uniram, se viram. O que nós uniram? Pois coma candidata. Acho que você não sabia que foi um progadamento. O que é isso? 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 O que é isso?